Novidades no Grêmio. O ex-jogador Mauro Galvão chega para ser o novo diretor executivo e já Dilson reforça o elenco para a temporada tricolor. Já Dilson, o lateral que despertava o interesse do Grêmio desde o ano passado, enfim, chegou e reencontrou um antigo conhecido. Trabalhei com o Celso em 2004, quando eu estava no Goiás. No mesmo dia, um ex-jogador foi apresentado pela terceira vez no Estádio Olímpico. Mauro Galvão retorna ao Grêmio em uma nova atividade. Dessa vez vai ser o diretor executivo de futebol. Um desafio para quem já tem história no clube. Como a gente fala, aqui no Sul não pode pipocar, né? No Grêmio ele conquistou três títulos nacionais, duas Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Aquilo que eu fiz dentro do campo não vai ser mudado. Aquilo ficou, faz parte já da história. No currículo ainda consta um outro brasileirão pelo Internacional. E no Vasco mais dois títulos brasileiros e uma Libertadores, o grande objetivo gremista da temporada. Aos 47 anos, chegou a hora de defender uma outra área. Estou dentro, vamos lá e era aquilo que realmente eu esperava, né? É campeão!